e aí fala galera é Ricardo Souza aqui ó mostrando aqui pessoal que a barragem aqui pescar e a barragem tá sangrando né choveu muito aqui ó ó olha só menino aí como é o nome do senhor é sorsiço aí tá pescando aqui mais a gente nós estamos pescando também né é nós estamos pescando o jacaré aqui acabou o jacaré mas deve ter algum perdido aí né será que bonito né só vai bem cedo agora e é coisa boa e de madrugada não tá frio não vai acabar a cabana ali pai mano ah vai fazer a cabanazinha né é tá certo é a cabana já veio já preparado aí tá certo o menino tá lá embaixo né tá tá pegando ali deixa eu ver se eu pego deixa eu botar aqui deixa eu ver se eu pego ele daqui ele tá ali embaixo lá no fundo tá intocadinho ali só a cabeça de fora tá pegando ali um peixe ali ver se se consegue pegar um peixe maior ali na ribanceira que ali tem uns peixes que ficam dormindo né e é isso aí pessoal maravilha aqui viu só o cantar dos passarinhos dos grilos e da cachoeirinhos do sapo do sapo né o sapo cantou agora é o cachorro e aí lebih do café da profissional doinho com o fio e aí aí o pra Stones aí tá aqui óirsty aqui né e outra lá em cima aí olha ó vem o porco OK aí e aí e aí e aí o outro lá em cima ali ô Não duvido muito não Tizio ali pulando Bom pessoal, é isso aí Maravilha, não é isso aqui? Um espetáculo Esse senhor está certo Está na internet aí para todo o Brasil agora É o seu Cício, não é? É Bom pessoal, é isso aí Vocês estão vendo aí como é A vida aqui Pense É isso aí pessoal